Música Calçada estreita com poste que impede a passagem do pedestre, falhas no calçamento, ausência de ciclovia e ciclofaixa, trânsito intenso. Não falta obstáculo no percurso de 1 km e 200 metros para Carlos Roberto Vieira ir a pé do meio do córrego grande até a universidade onde trabalha. Essas dificuldades estão na pauta do grupo de discussão que ele coordena na primeira circunferência sobre mobilidade urbana da Grande Florianópolis, neste sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Praça da Cidadania da UFSC. São fóruns, exposições, oficinas e atividades interativas para conversar sobre infraestrutura, segurança no trânsito e acessibilidade. É tentar traduzir esse pensamento, essa ideia ou esse entendimento para que a gente trabalhe uma consciência da necessidade da mobilidade sustentável e inclusiva. O evento aproveita que sábado é o Dia Mundial Sem Carro para lançar a Maratona Intermodal. É assim, os participantes devem ir de casa até a UFSC sem utilizar automóvel e usar pelo menos três meios de transporte diferentes. Os mais criativos serão premiados pela organização. O que for possível é para transformar comportamento, criar novas culturas e, claro, que a gente está falando de responsabilidade. No dia seguinte, é a vez do primeiro domingo livre dos carros em Florianópolis. Também das 10 da manhã às 6 da tarde, o trecho da Beira Mar Norte, entre o Cuxiços e a Avenida Mauro Ramos, fica fechado para veículos e liberado para atividades de lazer. Se todo mundo resolve usar o carro o tempo todo e não procura outras alternativas de transporte, então resulta a cidade que nós temos hoje parada, engarrafada e desagradável.